Fala aí galera, beleza, Yuri aqui trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez trazendo um vídeo aqui da FACOZA DE HELLOWE, eu curti essa facinha hein, ela tem um alcance bem da hora, sei lá, ela parece ser boa, ó, recua, 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 recua. Aham, matei o gigante. Ah, essa ela de faca, eu acho legal, mas acho meio chata, sei lá, mais ou menos, esse cara vai ficar camperando lá em cima. Ó, ela é boa, véi. E os cara costinha. Aham, açougueiro sanguinário. E era para ter dado um caçador, agora eu faleci. Aham, peraí de arrumar a cadeira aqui, arrumei. Vamos ver quantos kills eu faço, estou numa AUL, foi a única sala de faca que eu achei em uma hora. Ah não, puta que pariu. Sabe uma coisa que eu achei engraçado? Assistência, só conta se eu tirar vídeo de colete, tipo, você pode dar uma super facada. Oh, beleza, meu cachorro. Você pode dar uma super facada de... com essa faca no botão direito. No colete do cara, que ele só vai dar 30 de assist. Engraçado. Hum, ó, viu? 30 de assist. Haha, outro. É muito boa essa faca, cara. É, você tá de crum-dum, cara. Peraí que... É, você tá de crum-dum, mas tipo, você dá uma facada com a direita, depois dá outra com a esquerda, você morre na hora. Oba! Haha, haha. Não. Não dá muito certo. Essa facinha aí, ela é bonita, né, cara? Ó, ó. Uma bonita Halloween. Só pra falar, eu não tô jogando em Full HD, tá? Eu vou postar esse vídeo em HD. Eu não sei, ó. Me fala aí, eu posto em HD ou Full HD? Se eu postar em HD, eu não tenho a opção de 480. Por algum motivo estranho. E se eu postar... Meu cachorro? Ai, que legal. Uh, pronto. Tá. Se eu postar em... Em 720? Deixa. Deixa. Ai, ó bosta. Se eu postar em 720, eu não consigo... Vocês não conseguem que eu botar em 480. Obrigado? E se eu botar em 1080... Não vai ficar em 1080. Peraí. Eu preciso fechar minha porta. Pronto, cortei de volta. Minha mãe chegou aí em casa, né? Onde é que eu acho que eu comecei a latir? Peraí. Tchau. Poi. Nossa, achei que ele ia atrás de mim. Não, 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 não. Não, não, não. Eita, eita, eita. Ah, tá. Tem o cara nas costas. Eu travei na caixinha ali. Ha, sério. Sério que você... Ah, cara. Fala nada, véi. Ai, ai. Lêncio. Eu posso ouvir. Oh. Essa facinha é legal. Eu não sou muito bom em faca, não, cara. Sou normal, ó. Tá ligado? Eu sou massa. Mas, é. Vamos ver. O que que eu consigo fazer nesses 5 minutos que restam? Que isso? Mas, eu tô gravando, cara. O cara, esse olho não tá limpo. Mas, véi. Agora existe hack de faca? Ha, 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 ha. O que que é isso? O cara tá com 3 PC maluco. Eita, porra. Caçador. O que que eu fiz, caçador, véi? É difícil fazer isso. Vai. Vem, vem, vem. Olha o cara aqui. Ai, isso faz fogo sanguinário. Opa. Tchiii. É, só dei um teco. Mas, essa faquinha, cara. Essa faquinha é boa. Recomendo. Mas, quem... Não compre ela se tiver caixa sobrando. Pegue a faca, cara. Não sei se você estiver viciado em faca. Mas, tipo, se você for viciado em faca, vai ser compensa pegar fita de faca. E eu ouvi esse cara atrás. Mas, não deu muito certo. Tipo, se você dá uma facada assim, é 10. Se você dá uma assim, é 30. Não faz sentido, né? Dizia só com, tipo, 30. Dizia ser 30. Quase... Aqui. E... Não. 30 com esse aqui. E 60 com esse. Beleza. O cara não sabe fazer isso aqui, eu acho. O cara não sabe que tem isso. Técnica de faca. Simples. Eita porra, eita porra. Corre. Corre. Vai para esse amiguinho. Atrás do cara para esse amiguinho. Ai, não deu certo. Pegue o pombo. 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 Pegue o pombo agora. E você, macaco. Não sei o que aconteceu. Que isso? O cara morreu sentado. O que aconteceu, velho? Isso, papa. Papa, não. Eu dei uma facada no cara do meu time e matou o outro. Eita porra. Eu dei um hit, velho. Eu dei um hit no Yuri. Será que saiu sanguinho, eu acho. Não sei. Eu ouvi o barulhinho, tá ligado? Você bate. Ô, assiste. Ah, cara. Se eu não mato, se eu não mato, eu dou assiste. Aperta F4 também a parte inteira. Opa, opa, opa. Ah, se eu não tivesse me papado, eu podia fazer combo kill, cara. Imagina combo kill de faca. É legal. Nunca... Eu fiz um. Só uma vez. No Storm. Storm só de faca era engraçado. Olha que eu achei engraçado. Pra mim, eu mato, mato, mato. Me frag não aumenta. Tipo, cadê, tá ligado? Não fica de três. Eu fui correndo atrás de um com 30 atrás de mim. Agora que tá enchendo a sala. Último minuto. Legal. Eita, pô. Se dá faca de um, mato o outro. Bem louco. Não dá razão. Aham. Não deixei. Deixei que ia renascer. No... Se dá faca de um, mato a 30, véi. O bagulho é andar assim. Nossa, é muito rápido, cara. Eu tô andando e apertando sprint, tá ligado? What? É engraçado demais isso aqui, cara. Vai. Vai correr e andar assim lá no meio. O que não acontece? Vou dar dano em todo mundo. Eita, pô. Tinha cara atrás, véi. Eu não vi. Uma cara fazendo a festa. Ah, paba não, véi. Ih, acabou. 9.990. Fato é mais um 9. É, isso aí, galera. E eu tô deixando seu like. Ou não. Não sei. Seu comentário, sei lá. Mas... Like é legal. Like é legal. Sim, é legal. Seu like seu favorito, valeu. Fui. Espera aparecer o frag. Espera. Esperou. Oi, é 7 Redjots. É isso aí, galera. Valeu. Fui. Fui. E aí, eu tô deixando seu like. E aí, eu tô deixando seu like.